Olá, Rodolfo Gutierrez aqui para mais uma correção, correção agora da nossa avaliação bimestral, espero que vocês estejam atentos aí, peguem seus cadernos, acompanhem aí a correção com o que já foi feito em relação a vocês aí, com o que vocês já prepararam e vamos ver aonde erramos, ok? Quem ficou de recuperação aí, sexta-feira será a nossa recuperação, no mesmo horário, tá bom? Então vamos tampar. Vou testar minha caneta aqui, show. Simplifique, gente, talvez aqui ficou um pouco pequeno, eu tenha que dar uma aumentadinha aqui. Vou só enxergar melhor, ver se agora está bom. Vou testar devagarzinho, se a gente ver questão por questão, ok? Assim, acho que ficou show aí, ajustei legal. Simplifique, tem um a elevado ao cubo elevado ao cubo de novo, vezes a menos 2. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer ali é resolver esses dois expoentes. Então isso vai ficar assim, ó. Expoente elevado a expoente, a regra é multiplica, 3 vezes 3 é 9, vezes esse a menos 2 que sobrou aí. Agora a multiplicação de bases iguais é bem tranquilo, repete-se a base e soma os expoentes. 9 somado com menos 2, né? Vou fazer devagar aqui, ó. 9 somado com menos 2. Isso você tem que fazer. Então vai dar a elevado à sétima potência. Show? Essa é a resposta. Bem tranquilo. Deixa eu ver aqui. A grossa escrita. Deixa eu ver aqui, ó. Como é que vai ficar melhor assim? Tinha que ter ajustado minha caneta. Pra poder eu conseguir rolar aqui. Vamos lá. Questão... Segunda questão. De repente você realizou a avaliação, ela não está na mesma ordem que eu estou corrigindo, tá? Porque o programa embaralha as questões. Então não está na mesma ordem, mas você vai acompanhar que todas as questões vão ser feitas aqui. Transforma em potência... Transforma em potência 92,36 vezes 10 a menos 6 em número. Potência porque está vezes 10 a menos 6. O que eu tenho que fazer, gente? Vou reescrever aqui, ó. 92,36 vezes 10 elevado a menos 6. Quando a expoente é negativa, eu tenho que andar com a vírgula para a esquerda. A quantidade de vezes que for expoente. Isso quando a base é 10, né? Isso aqui é uma multiplicação de potência de base 10. Então vezes 10 a menos 6, eu vou andar para a esquerda 6 vezes, ó. Uma eu vou andar com 2. A outra eu vou andar com 9. Já eu dei 2. Então vou repetir aqui, ó. Vou puxar para cá, ó. Para ficar melhor para mim. Vou repetir o 6. Vou repetir o 3. Esse já está um depois da vírgula. Pós vírgula. Então eu ando uma casa com 2. Algarismo 2. Uma casa com 9. Andei duas casas. Uma, duas casas. Vou andar com a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, vírgula, para aqui. A vírgula não pode ficar voando, completo com 0. Qual dessas é a resposta? 0,00009236. Está aqui a letra B, não é isso? Tem quatro zeros? Está na cara. Então vou vir aqui. Deixa eu puxar uma canetinha melhor para mim. Canetinha azul. Aqui, ó. A segunda opção. Vou até voltar aqui na de cima, porque eu não marquei. A elevada a sétima era essa daqui, ó. Quando os números abaixo são arranjados do menor para o maior, o número que fica no meio é... Gente, do menor para o maior, ou seja, é crescente. Crescente eu tenho que pegar o menor de todos. Então eu vou ajeitar essa conta aqui primeiro, ó. 0,1 já está em vírgula. Menos 3 quartos, se eu dividir, vai dar menos 0,75. Aqui. Se quiser reescrever com duas casas, tá? Esse aqui é 0,10. Porque 1 eu posso botar um 0 no final. Esse é 0,60. Posso acrescentar o 0 no final. Esse é menos 2,5 ou 2,50. Posso botar um 0 no final, faz diferença. E esse cara aqui, 0,40. Estou dividindo. Só dividir 2 por 5 que você vai encontrar. O mais negativo é o menos 2,50. Então se eu colocar na ordem, vai vir menos 2,50. Esse é o mais negativo. O menor número, no caso, o menor número é esse aqui. Menos 2,50. Estou com alergia hoje. Menos 2,50. Depois dele, vem o menos 0,75. Vou ter que botar ponto e vírgula para não confundir. Vou aproveitar, vou apagar tudo aqui. Vou pegar um lápis mais fino que ficou grosso esse. Então, primeiro... Aqui embaixo. Menos 2,5 ou 2,50. Esse é o mais negativo. Depois dele, ponto e vírgula. Menos 0,75. Depois dele, ponto e vírgula. Quem é o próximo agora? 0,60 ou 0,40? Ou 0,10? 0,10. Depois, 0,40. E por fim, 0,60. A questãozinha é bem tranquila. Então, o do meio é esse cara aqui. Depois de tudo bonito, eu estraguei tudo. Ponto e vírgula. Aqui é 0,10. Ponto e vírgula. Então, o cara do meio é esse aqui. 0,10. Tinha aprendido a fazer o meu coisa? Fico triste às vezes que isso acontece. Tinha aprendido a fazer o meu retângulo aqui? Vou tentar de novo. Deixa eu ver se está ativado. Deixa eu te informar se está ativado. Ah, foi. Ela ficou grossinha ali, mas é o 0,10. Considerando a aproximação de π, 3,14, o valor de π mais 5 sobre 2. Então, ele quer saber quanto que vale π mais 5 sobre 2. Está tudo em vírgula. Então, eu tenho que botar esse cara em vírgula, porque o π eu já conheço quanto que ele é. O π já me vale 3,14. E o 5 sobre 2, se você dividir 5 por 2, vai dar 2,5. Ou 2,50, que é o caso. Coloca vírgula debaixo de vírgula, você vai achar 5,64. Alternativa bem tranquila. 5,64, aquela ali. Eu marquei a de cima? Não marquei. Então, o número do meio é 0,10. 0,1. Só esqueci de marcar, tá? Aqui eu lembro que eu estou dando a resposta certa. O cálculo já está aqui, está bem feito. Coloquei questões bem tranquilas, entendeu? Para nessa fase que a gente está afastado, vocês poderem solucionar assim, ah, eu não sei fazer, isso é muito difícil, não consigo fazer nada que o professor passa. Não bem assim. Se a pessoa se dedicar, ela vai conseguir fazer exercícios elementares. Não estou colocando exercício pesado. Considerando que cada aula no ensino médio dura 50 minutos, o tempo de duas aulas seguidas, expresso em segundos, é... Olha aqui, está tudo escrito em potência de base 10. Então, como que você ia escrever isso aí? Uma aula, 50 minutos. Duas aulas, uma aula, 50 minutos. Duas aulas, Então, são 100 minutos. Ok? Uma aula, 50 minutos. Duas aulas, 100 minutos. O que eu posso ter aqui para converter para segundos? Aqui não vai sair muito bem de cinza, porque eu estou escrevendo no branco. Olha lá, mas circulei. segundos. Um minuto são 60 segundos. Então, eu tenho que pegar esse 100 e multiplicar por 60, porque são 100 vezes 60 segundos. Um minuto é 60 segundos, mais dois minutos, 60 segundos vezes 2. Três minutos, 60 segundos vezes 3. São 100 minutos. São 100 vezes 60. 100 vezes 60 vai me dar o total de segundos. Ok? Que vão dar um para mim aqui. 6 com 1, 2, 3 segundos. Então, esse é o total. 6 mil segundos. Como que eu escrevo 6 mil segundos? Olha só, está escrito como aqui? 6 mil segundos seria 6,0 vezes 10 ao cubo. Porque aqui eu tenho três zeros. Isso é 6,0 vezes 10 elevado ao cubo. 6,0 vezes 10 ao cubo. que tem uma vírgula aqui. 6,0 vezes 10 ao cubo. Poxa, eu só não sei por que que está ficando grosso. deixa assim, fininho. Está ficando grosso quando eu faço um retângulo. Eu não quero que fique assim. acho que aqui eu consegui ver. Está ficando bem grosso. é engraçado aqui, agora não foi feito. não sei por que que está ficando grosso. depois eu vou tentar ajustar melhor quando não for fora da aula. então aqui para marcar. só para não esquecer de marcar. essa daqui, 6,0 vezes 10 ao cubo. Botei fininha, agora para pintar pior, tem que lembrar de mudar sempre. depende do que você vai fazer, se tem que mudar essa tonalidade aqui. Se é grosso, se é fino. Próxima questão. Simplificando a expressão abaixo, obtém-se por questão maneira. Vamos ver se sai de rosa? Sai. Deixa eu ver aqui se eu consigo ajustar a escrita dela. Show. Eu tenho que ajeitar aqui primeiro, então vou fazer o parênteses. Vou repetir aqui a base, somar os expoentes, que é 2 ao quadrado, e aqui tem 1 escondido aqui, oculto. Então vou repetir o meu travessão. O meu travessão é quem manda. O igual está aqui, tinha que estar até um pouco mais para cima esse meu igual. Chegar ele um pouco para cima. Aqui eu vou botar na reta aqui para ficar bonito. Vou usar essa linha aqui que está praticamente na reta. Em cima eu tenho 2 elevado a 9. Mais embaixo, 2 ao quadrado vezes 2 a 1, repito a base, vai ficar o quadrado com 1, vai ficar 2 ao cubo. Só que todo ele está elevado ao cubo. Está vendo? Isso aqui que eu resolvi aqui de rosa, repeti a base 2, somei 2 com 1 que deu 3. Mas está todo mundo elevado a 3. Então por isso que eu botei o parênteses elevado a 3. E do lado de fora tem um colchetizão que está elevando isso tudo a menos 3. Agora eu vou ajeitar aqui, dá para resolver. vou deixar 2 a 9 em cima, porque não dá para mexer, mas aqui embaixo repete a base aqui e multiplico os expoentes. Exponente fez expoente 3 vezes 3, 9. Isso tudo está elevado a menos 3 ainda. Olha, aqui dá para ver de cara que corta, uma coisa dividida por ele mesmo. Eu posso cortar direto. Quanto que é uma coisa dividida por ele mesmo? É 1. E esse 1 está elevado a menos 3. 1 elevado a qualquer coisa, cara, é 1. 1 elevado a qualquer coisa é 1. Acabou. Não preciso nem fazer eu inverter porque elevado a negativo inverte, não é isso? Inverte e tal, não preciso. 1 elevado a qualquer coisa é 1. Então aqui, opa, perdão. 1 aqui, questão tranquila. Tranquilaça. das 3 sentenças abaixo, aí tem. Somente a 1 é verdadeira? Somente a 2 é verdadeira? Então tem que rever aqui o que está acontecendo. Essa daqui está 2 elevado a x mais 3. É verdade? Que quando isso é 2 elevado a x vezes 2 elevado a 3? É, porque se as bases são iguais, você repete a base e soma os expoentes. No caso aqui eu estou somando x somado com quem? Com 3. Isso aqui está certo. Somou x com 3. Repete a base e soma os expoentes. Isso daqui é verdadeira. Vamos botar um verde verdadeiro. Olha aqui. 25 elevado a x é a mesma coisa que 5 elevado a 2x? Eu vejo que também é verdadeira. Por quê? Vamos melhorar isso aqui? Vou puxar aqui na frente para você entender melhor. Quem é 25? 25 é 5 ao quadrado. 25 é 5 ao quadrado. E esse 25 tem um x em cima. Quando tem expoente elevado a expoente, eu multiplico os expoentes. Então fica 5, 2 vezes x. 2x. Realmente verdadeira também. E esse daqui? Está elevado a x vezes, está elevado a x vezes. Eu posso colocar todo mundo elevado, somar embaixo e colocar os 2 elevados a x? Foi o que ele fez. Ele somou 2 com 3, deu 5. Ele pegou a base 2, pegou a base 3, somou para dar 5 e repetiu o expoente. Pode fazer isso? Não. Até porque a propriedade aqui é de soma. As propriedades que eu expliquei para vocês são multiplicação e divisão de bases iguais, não soma de bases, nem diferente. Se fosse vezes, estaria como eu mexer com o expoente. Mas conta demais, não dá para unir os expoentes. Eu só posso unir os expoentes, colocar todos os expoentes só quando é vezes. Então essa daqui, cara, totalmente falso. Agora, se você quisesse fazer um teste, jogava um 2 aqui. Faz um teste assim, você vê o mega falso? Você sabe quem é o x? Não. Então vou botar 2 ao quadrado mais 3. O x tem que ser o mesmo. Se eu usei x2 aqui, eu vou usar x2 aqui. 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Estou tirando o x. No lugar do x, eu estou botando 2. Estou chutando a conta. Isso é igual a 5 ao quadrado? 2 ao quadrado é quanto? 4. 3 ao quadrado é 9. Isso é igual a 5 ao quadrado? 4 ao quadrado é 25. Nunca. 4 mais 9, 13. É totalmente diferente de 25. Então, está vendo? Eu joguei o valor de x para ver se a conta era a mesma. Eu tirei x e botei 2. No lugar do x, eu botei 2 e vi que isso é falso. Então, somente a 3 é falso. A resposta é a última aqui. Somente a 3 é falso. Importantíssimo vocês fazerem a correção para ver onde está errando. Para aprender melhor aí. Transforme para decimal 840 por 16. Gente, divisão. 840 dividido por 16. Se você fizer uma conta dessa na calculadora, você nunca vai aprender. Tem que fazer a conta divisão. A pessoa tem que dominar para o futuro, para as provas que você vai fazer da vida. Eu vou pegar 84, porque 8 é pouco. 16 vezes 5 chega perto de 80. Então, eu acho que 16 vezes 5. Vamos ver. 5 vezes 4, 20. Não. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 6, 30. Vai 3. 5 vezes 1, 5, 1, 3, 8, 80. Então, aqui vai dar 5. 5 vezes 16, 80. Para 84, sobra 4. Não dá, abaixo 0. 40 dividido para 16. Quanto que dá 40 dividido para 16? É quanto? 40 dá para dividir para 16, gente? Exato? Exato não vai dar. Vai dar 16 vezes 2. 2. 2 vezes 16, 32. Para 40, falta 8. Concorda? Se você fazer 16 vezes 2, você vai ver que é 32. 32 para 40, 8. 8 não dá para dividir, porque é menor que 16. Eu coloco vírgula completo com 0 e sei que 80 vai dar 5. 5 vezes 16, 80 para 80 nada. 52,5 aqui. Essa questão, 52,5. Vamos para a próxima. A transformação para a fração geratriz da dízima. Transformação para a fração geratriz da dízima. Vou puxar o pretinho aqui agora. Vou reescrever essa dízima. Ela é 1,92. Começa a se repetir o 2. Então, a barrinha da repetição está aqui, em cima do 2. Quem se repete é só o 2. 2, 2, 2, 2, 2, 2. Então, eu posso fazer o quê? Eu sei que isso vai ter numerador e denominador. Numerador é o número todo menos quem não se repete. Número formado até o período. 192 menos quem não se repete. Número formado quem não se repete. 19. Embaixo, para cada algarimento que se repete, eu coloco um 9. Então, para o 2, olhando somente depois da vírgula. Para fazer embaixo agora, eu só posso considerar após a vírgula. Então, para o 2, eu coloco um 9. O 2 está se repetindo. E para o 9, que não se repete, eu coloco um 0. 192 menos 19. Quanto que dá um 9, 2 menos 19? Fazer aqui que eu não sei de cabeça. Sabe o que conta é bom fazer? Menos 20. Menos 20 daria um 8, 2. Um 7, 2. Com mais um 7, 3. Sobre 90. Um 7, 3 sobre 90. Onde é que está isso aqui? Viu o que eu fiz? Era fazer menos 19. Em vez de fazer menos 19, eu fiz menos 20. Só que menos 19 é 1 a mais, né? Eu tirei 1. Eu tirei de mais. Tirei 1 a mais. 1, 7, 3. Próximo. Reduz a uma só potência. Essa tranquilaça. Vou até usar minha canetinha especial aqui, que eu gosto dela. Vamos ver se vai ficar bonito. Como que eu faço isso, gente? Multiplicação de bases iguais. Repete-se a base. Somos expoente. 2 somado com menos 3. Somado com 4. Repete a base. Somos expoente. X elevado a quanto? 2 com menos 3 vai dar menos 1. Menos 1 com 4 vai dar 3. Se não, você faz 2 com 4, 6. 6 paga 3, 3. X elevado a menos 3. Multiplicação de bases iguais aí. Bem fácil. Eita. Vamos lá. Classifique cada afirmação abaixo como verdadeira ou falsa. Então, pô. Todo número racional é real? Todo número racional é real. Verdadeira. Gente, todo número racional é todo número que pode ser escrito em forma de vírgula. Ele tem que ser real, né? Você escreve. Ele, ele é real. Todo número irracional pode ser expresso em forma de fração? Irracional vira fração? Não, né? Irracional é o quê? Irracional são números infinitos e não periódicos. Todo número irracional pode ser escrito em forma de fração? Nem todo. Então, se você pega uma raiz, pensa comigo. Raiz de 2. Isso é um número infinito. 1,41. E vai embora. 41, acho que é 42, pontinho, 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 pontinho. Ele pode ser escrito em forma de fração, esse número? Nunca. Número infinito e não periódico aqui não vai conseguir voltar para a forma de fração. O pi, ele até vem da fração, né? Que é a divisão do comprimento da circunferência pelo seu diâmetro. Agora, esse aí não tem como voltar, fração. As raízes não exatas. O número real é racional ou irracional? O número real é racional ou irracional? Verdadeiro. O real é racional ou irracional? O racional é que eles estão separados ali, isso que eu acabei de mostrar em cima. E os racionais são quem? Os com vírgula, os frações, os inteiros, os naturais são racionais. O número inteiro pode ser também irracional? O número inteiro pode ser também irracional? Não. Isso é uma afirmação. O número inteiro pode ser também irracional. Perdão, porque eu já estou fazendo uma pergunta para mim, para eu saber se é verdade ou não, né? Mas é uma afirmação. O número inteiro pode ser também irracional. Ele está falando. O número inteiro pode ser também irracional. Não pode. O número inteiro não pode ser irracional. Isso é uma afirmação falsa. Então, esse era o gabarito até aqui. Outra maneira, tenho que laçar. Botei para dar ponto para vocês. Repete-se a base e diminui os expoentes. 13 menos 9. Quando dá 13 menos 9? Divisão de bases iguais, né, gente? 7 elevado a 4ª potência. Aqui, ó. 7 elevado a 4ª potência. Classifique os números em racionais ou irracionais. Racionais, ó. 4,99. Só tem duas casas. Racional. Vou pintar, não. Só vou marcar, tá? 5,33333. Isso é dízima. Dízima vira fração. Isso seria... Até vou converter para vocês verem, ó. 50... Vou fazer direto. Isso seria 53 menos 5 sobre 9. Porque pega tudo menos quem não se repete. 53 até a parte se repete. Menos 5 não se repete. Sobre 9. 53 menos 5. 48 sobre 9. É racional? É. Virou fração. Dízima é racional. 7 pi. Irracional. Por quê? Porque o pi é um número irracional. Pi é aquele número 3, 1, 14, 15, 9, 2, 65. Vai embora, infinito. Irracional. Eu estou com 7 vezes o número irracional. Raiz de 64 é 8, cara. Então, 8 é racional. Essa seria a solução aí, bonita, tá? Espero que você não... Deu mole. Transformando em fração os números. 0, 8, 8, 8 e 0,5. Respectivamente, temos... Muito tranquilo. 0, 8, 8. É 0,8 com barrinha em cima do 8. Isso é 8 sobre 9. Converter em dízima. E 0,5 é 5 sobre 10. Que se eu dividir em cima e embaixo por 2, vai dar 1 sobre... Por 2 não, né? Por 2 dá embaixo. Aqui não dá. Tem que dividir em cima e embaixo por quem? Por 5. Se eu dividir aqui por 5... 5 dividido para 5 dá 1. E 10 dividido para 5 dá 2. Então, essas duas soluções aí. Que vai ser 8 sobre 9 e 1 sobre 2. Isso aqui, ó. Transformando em fração. 8 sobre 9 e 1 sobre 2. Avaliação tranquilaça. Espero que vocês estejam acertando isso tudo. Qual o resultado da potenciação? 3 quintos elevado a menos 3. Olha! Elevado a negativo. O que a gente faz? Inverte. Então, vai ficar 5 em cima e 3 embaixo. Tudo elevado a 3 positivo. Elevado a negativo. Inverte. 5 em cima e 3 embaixo. Elevado a 3 positivo. Igual 5 ao cubo. 5 vezes 5 vezes 5. 125. Sobre 27. Que é 3 ao cubo e 27. Fechado. 125 sobre 27. Isso daqui, ó. 125 sobre 27. Acho que acabou. Encerraram-se nossos cálculos até aqui. Ok? Espero que você tenha me mandado bem na sua avaliação. Até a próxima. É um prazer sempre estar aqui corrigindo, fazendo tarefas com vocês. Beijo. Beijo.